Em 2017, anunciamos a primeira edição do Prêmio Canaltech, que foi criado para reconhecer o trabalho das empresas e profissionais que mais se destacaram no setor de tecnologia no Brasil ao longo do ano. Com mais de 40 mil votantes e mais de 1 milhão de votos computados em 38 categorias diferentes, chegou a hora de saber quem vai levar o troféu para casa. E para comentar um pouquinho a respeito das categorias e dos vencedores, tem aqui comigo o nosso querido Adriano Ponte. Olá a todos. André Fogaça. Olá. E Wellington Arruda. Olá. Bom, vamos começar falando sobre aplicativos. Entre serviços de transporte, streaming, redes sociais e afins, não tivemos grandes surpresas. Todos os nomes vencedores são bem conhecidos do grande público. iFood, Uber, Itaú, Spotify, Mercado Livre, Trivago, Instagram e Avast. Já na parte de games, tem o nome brasileiro entre os vencedores, viu? E aí, Adriano, o que que você achou do Galaxy of Pen and Paper sair como vencedor do game para smartphone? Olha, num ano que teve tanta coisa, principalmente num ano que teve PUBG, que foi uma grande explosão. Galaxy of Pen and Paper, para quem não conhece, é jogaço. RPG por tour, no visual retrô, muitas referências e aquela capa brasileira sobre o jogo. Então, foi uma surpresa muito boa para eu ter ganho Pen and Paper. Já seguindo nessa linha de games ainda, né? Que você é o cara dos games para a gente aqui, que é o que mais gosta. Youtuber Gamer. Quem ganhou? Zangado. O que que você achou da vitória? Zangado. Bom, eu achei legal que o Zangado, para quem não conhece, é o Gamer Mascarado. Já tem bastante tempo aí, tudo mais, fazendo vídeos de game. E nos gameplays dele, ele se mostra mais como um cara mais velho, que está interagindo com uma geração mais nova. Então, ele é aquele Gamer que está indo para a nossa idade de virarmos tiozões, e ele está nessa pegada. E o último vídeo dele foi sobre Shadow of the Colossus Remake 4K com PC4 agora, nossa. Então, é, é nessa vibe. Mas youtuber, na verdade, tiveram outras categorias que rendeu. Acho que o Fogaça pode falar um pouquinho sobre as outras. Pois é, em Youtuber Tech, que é meio colado ali com os gamers, mas focado em tecnologia, que não falam muito de jogos, ficou muito empatado, ficou coladinho ali entre Stella, do eu testei, e o Bitec, mas quem levou foi o Bitec. Ele acabou vencendo essa parada. E também em cinema, o Super 8 levou, e é bem bacana o Super 8. É bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? E ele se empenhou também na votação lá, pediu um voto para a galera e funcionou. Inclusive, a galera vai poder ver o quanto foi disputado tudo isso, porque para vocês que acessarem no Prêmio Canaltech para ver os resultados, tem o gráfico de quão foi doida essa disputa. E para ver o gráfico, você tem que estar na versão PC do site. Então, você pode ativar pelo mobile, ou preferencialmente ver pelo PC, para enxergar melhor os gráficos bonitinhos ali. Os gráficos a gente só consegue ver no desktop, o resultado da votação está no mobile também, mas para ver todos os gráficos você consegue ver lá no desktop. Agora, saindo dessa área, indo para serviços, melhor assistência pós-venda foi a Apple que levou. Quer falar sobre isso, Wellington? Cara, o pior é que a Apple sempre foi elogiada pelo serviço pós-venda. E em 2017 ela também não mudou muita coisa, só que ela enfrentou um probleminha, né? Com a bateria dos iPhones mais antigos, porque o negócio começou a meio que ficar antiga a bateria e a Apple foi lá e cortou o desempenho desses iPhones. Só que aí, depois da pressão do público, pressão da mídia, de todo mundo, os caras tiveram que cortar o preço para a substituição de bateria. Então aqui no Brasil, quem for trocar a bateria do iPhone tem um desconto de 69%. Então, sei lá, bateria de 500 reais fica por 150 e coisas do tipo. Bem legal. Valeu o prêmio. Foi justo, foi justo. Os caras meio que deram uma mancada ali no final do ano, mas deu tudo certo. Foi merecido, vai. E aproveitando que a gente está falando da Apple, ela também apareceu duas vezes entre as marcas mais desejadas de 2017 nas categorias laptop e smartphone, com o iPhone se firmando como desejo de consumo entre a maioria dos votantes. Mas quem roubou a cena foi a Samsung, que além de ser a marca de TV mais desejada, ainda emplacou vários prêmios na categoria que todo mundo quer saber, né? A mobile. Mas pera, antes de entrarmos de fato em mobile, tem um detalhe importante. O prêmio de marca mais desejada foi uma escolha totalmente popular. Não tem voto técnico nisso. Então vocês que estão entrando agora em prêmio Canaltech, vendo os resultados e os gráficos, a disputa entre as marcas, essa é a opinião de vocês que votaram no prêmio. Então nós deixamos o voto técnico somente para a parte mesmo, a cabeçuda técnica dos celulares e das coisas que a gente avaliou aqui. Então não tem voto opinativo do Canaltech em marca mais desejada. Isso é reflexo de vocês que participaram. Agora, parte técnica. Ok. Seguindo para a parte técnica e também alguma coisinha para o lado de popular, a Samsung recebeu 6 votos. Três deles foram para o Note 8, sendo que um dos votos era para a melhor celular do ano. O Galaxy A5 e A7 de 2017, na parte técnica, receberam o prêmio de smartphones mais... Custo-benefício. 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 E o Gear S3 Frontier ganhou em smartwatch. É interessante notar também, Fogaça, que o A5 e o A7 ganharam no voto técnico, no júri técnico. O voto popular de vocês foi para o Moto G5S Plus, que é um modelo bem mais barato do que o Galaxy A5 e A7. Custo-menos. E, na minha opinião, realmente merece esse prêmio de custo-benefício, porque, de fato, ele entrega um pouquinho mais por um valor mais baixo. Bom, galera, como vocês viram aqui, a gente só fez uma pincelada sobre o prêmio, mas você pode acessar o link com todos os resultados percentuais e afins no site www.premio.canaltech.com.br e fica de olho aqui na nossa programação, que vai aparecer mais coisas sobre isso por aqui ainda, viu? Agora conta pra gente aqui nos comentários o que você achou dos resultados, gostou ou não, seu predileto ganhou, e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!